Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Isa e lembra que eu falei que eu ia avisar toda vez que viesse alguma coisa muito querida no concurso de moda? Bom, hoje a gente tem a Aureola de Anjo e a gente tem uma nova versão da Aureola exclusiva do concurso de moda, hein? Então se eu fosse você eu já corria pra Vaquim pra pegar esses dois itens. Bom, meus amores, por enquanto a Aureola ela é só versão feminina, tá? Ela tá aqui nesse concurso Angelical, 19 horas restantes. Mas como a gente vê pela foto do concurso, também tem um anjo ali de avatar masculino. Então provavelmente o concurso feminino vai acabar e depois amanhã, não sei, vai entrar o concurso masculino, tá? Se você tá vendo esse vídeo, então presta atenção caso você chegue com o avatar masculino. Aqui a gente só tá com a versão feminina de 19 horas restantes. E a novidade bombástica, assim, é que agora a gente tem duas Aureolas. A gente tem a Aureola Anjo Gentil da Cosmos, aquela tradicional, douradinha, do jeito que vocês gostam. E agora a gente tem uma Aureola Anjo Doce, a versão prata, com certeza. Já vou comprar, amei demais. Eu gosto muito mais de prata do que de dourado, então assim, pra mim é perfeita, tá? Então entrem aí no concurso de moda. Esses dois itens, eles vão estar na regra do concurso de moda Angelical. Lembrando que hoje o concurso é o feminino e depois vai vir o masculino porque tem a fotinho ali de um avatar masculino no concurso. Bom, gente, não vou me estender nesse vídeo porque ele é um vídeo extra, realmente, só pra avisar vocês. Comentem embaixo se você já tinha a Aureola Dourada, se você vai comprar a dourada e se você vai comprar a prateada. Concurso de moda não dá pra enviar, então gira a roleta, vai pro Egito, pega ali os seus avacões pra já comprar esses dois itens. Um beijão e espero vocês no vídeo normalzinho de hoje, às 14 da tarde.